Dois tons de lã da cor que você quiser e tiver, sempre lembrando que não precisa ser dois tons. Eu aqui vou usar dois tons, mas você pode fazer de uma cor só, inclusive. Aqui, eu vou utilizar uma lã do tipo família, mas se você tiver outra, também serve, não tem problema não, tá? Vamos usar, nesta execução, agulha para tricô 6mm. É claro que se você tiver uma lã mais grossa, e eu não indicaria esse uso, você vai precisar de uma agulha também maior. Se você tiver uma lã mais fininha, diminua o número da sua agulha também, tá bom? Mas, se a sua lã for uma lã tradicional, como é o caso da Lã Família, né? A 6mm cai muito bem para o que nós vamos executar. Separa teu material e vamos iniciar. A gente começa falando sobre colocar os pontos na agulha. Nós vamos precisar de 150 pontos na agulha. Então, é muito ponto. O que é que você vai fazer? Eu não medi aqui, eu tô indo realmente assim no olhômetro. Mas, eu devo ter deixado do meu lado esquerdo, ou seja, a parte do fio que não vai pro novelo. Uns 3 metros de fio sobrando. Se no final da montagem dos pontos na agulha, sobrar fio, eu vou lá e corto. Se faltar, vou ter que fazer uma emenda pra continuar a colocar os pontos na agulha e obter os 150 pontos necessários. O fio que vem aqui pro meu lado direito, é o que vai para o novelo. Olha lá, tu embolado, ó. Tá indo pro novelo. Você vai ter que deixar do mesmo jeito aí. Primeiro, a gente faz um arco e faz um nozinho. Esse nozinho que a gente tá fazendo, vai formar uma argola. E essa argola deve ter o tamanho necessário para passar na agulha e nem sobrar e nem ficar justa demais. Então, olha aqui, ó. Olha o que eu vou fazendo, eu vou apertando. E olha aqui como escorrega de boa, ó. Tá vendo? Nem sobra, nem falta. Tá do tamanho apropriado, tá bom? Como é que a gente monta os pontos, então? Ó, dedão, segura o fio que vai pro teu lado esquerdo, que é o fio que não vai pro novelo. É o que você deixou sobrando. Segura o fio do lado direito, no caso, com o indicador e abraça ele com os outros três dedos, ó. Olha aqui o que que você faz, ó. Viu aqui? Percebeu a situação formada? Olha lá, tá? A agulha passa pela frente do dedão, vindo para dentro. Olha aqui, ó. Tá vendo? Vou girar minha mão. Estou acima do fio do indicador, dou a volta por dentro, giro minha mão de novo. Nesse momento, eu estou acima do dedão, desço por dentro da laçada do dedão, tiro o dedão da laçada e volto com ele aqui pra baixo, ajustando o ponto na agulha. Lembrando, não muito, não é pra ficar muito apertado, tá? De novo, ó, abaixo do dedão, jogo a agulha lá pra dentro, olha aqui o fio, ó, viu? Vou girar minha mão, estou apontando para cima do indicador, desço a agulha dando a volta pelo fio que tá no indicador. Giro a minha mão de novo, estou na parte de cima do dedão, desço, passando por dentro dessa argola do dedão. Olha lá, tiro o dedão daqui, volto aqui embaixo e ajusto o fio na agulha. Nesse momento, tenho três pontos na minha agulha. Agora, é só continuar o processo até que você obtenha na agulha 150 pontos. Bem, é claro que eu não vou pôr 150 pontos com a câmera aqui, registrando tudo, né? Mas eu vou pôr os 150 pontos e depois eu volto aqui para fazermos o início da primeira carreira juntas. Olha, pode acreditar, 150 pontos numa agulha não é brinquedo, não. Olha aqui, ó, tá vendo, né? Eu vou trazer um pouquinho pra cá, porque eu tenho medo que caia da agulha tudo. Ó, olha aqui a situação, o que são pontos que eu coloquei na agulha. Ó, vamos pegar de longe, pra você conseguir ter uma noção. Olha aqui a situação, ó, tá vendo? Quase que pegou aqui tudo. Olha, se eu colocasse 200 pontos, fecharia tudinho. Tá vendo só que loucura? Bem, novamente, eu tenho que citar, né? Eu aqui uso as agulhas de tricô, que são para execuções circulares e elas são intercambiáveis. Ou seja, eu mudo o tamanho e tal. Mas, se você não tiver com a agulha reta, esta execução você faz, não tem problema, tá? Bem, vou virar aqui, porque eu tenho que trabalhar aqui normalmente, não é mesmo? Bom, com o fio na parte da frente, tá vendo que ele tá aqui na frente? Esse daqui é o fio que estava na mão esquerda, o que a gente deixou sobrando, tá bom? Então, eu cortei ele e tô aqui com ele penduradinho. Depois, eu dou meu jeito nele, tá? Então, com o fio, né, que vem direto do novelo. Na sua mão esquerda, a agulha tem que estar na mão esquerda. A agulha com os pontos na mão esquerda. O fio pra frente, nós vamos trabalhar a primeira carreira todinha em ponto tricô. Mas, lembrando uma coisa, sempre que eu estiver no centro do trabalho, que será uma das duas pontas, eu arrematarei dois pontos de uma vez só. Então, eu vou iniciar a minha execução sendo esta ponta o centro. Assim sendo, na minha carreira de ponto tricô, eu obterei diminuição, o arremate de dois pontos em um só, no início. Então, a agulha na parte de trás. Pego o primeiro e o segundo ponto, ó, vou deixar até deslocado aqui. Passo a agulha pelos dois pontos, ó. Olha aqui, ó, passei pelos dois, veja. Acho que dá pra ver, né, ó. Tá vendo aqui que eu passei pelos dois? Ok. Faço uma laçada e tiro o ponto da agulha. Olha aqui, caí meu ponto. Deixa só eu tirar aqui um negócio que puxou. Puxou? Não, não puxou não. Bobeira minha. Ó, dois pontos foram tirados da agulha. Agora, pra cada ponto, é um ponto que eu vou fazer. Então, agulha pra trás, da esquerda pra direita, olha aqui. Dou uma laçada, passo por dentro do ponto e tiro o ponto da agulha. Olha lá. De novo, ó. Agulha atrás, da esquerda para a direita. Passo a agulha pelo ponto, laço, puxo a laçada pra fora e tiro o ponto da agulha. Já fiz três pontos. Lembrando que o primeiro foram dois pontos juntos. Novamente, da esquerda pra direita, laço, passo a laçada por dentro do ponto e tiro o ponto da agulha. E assim, eu vou executar a minha primeira carreira todinha em ponto tricô. Então, eu vou executar aqui a minha e quando eu for iniciar a próxima carreira, eu volto aqui para fazer com vocês. Olha lá, gente. Então, agora, eu já fiz a minha primeira carreira em tricô todinha. Ó, aqui é o verso, é o tricô. Tá vendo? Agora, eu já virei o lado e eu vou trabalhar agora a carreira de meia. Que, na verdade, será trabalhada na seguinte proporção. Dois meias e uma laçada. Dois meias e uma laçada. Então, eu vou pegar dois pontos juntos e trabalho. E faço uma laçada. Dois pontos juntas, faço e deixo uma laçada. E assim, até o final dessa carreira. Sempre lembrando que o último ponto tem que ser dois meias juntos. Por quê? Porque na carreira de tricô, a diminuição é no início. Na carreira de meia, a diminuição é no final. Então, mesmo que fique um meia solto sozinho, não tem problema. Pode acontecer, tá? Você vai trabalhar sempre dois meias juntos e não haverá laçada. Porque é uma diminuição. Tá bom? Então, vamos lá? O fio tá pra trás. Vou pegar dois pontos juntos. Olha lá. Laço e faço meu meia. Deixo cair o ponto. Laço porque eu quero manter o número de pontos. Novamente, pego dois meias. Uma laçada e puxo a laçada pra fora. Só que o meu fio aqui, ele soltou um pouquinho. Então, agora eu fiz de novo. Tá bom? Laçada, pego novamente dois pontos e vou trabalhar o meia. Deixo cair. Olha lá. Laçada, novamente dois pontos. Puxo a laçada aqui pra fora e deixo o ponto cair. Laço novamente. Dois pontos. E assim, gente, eu vou até o final. Eu vou fazer assim, ó. Quando eu estiver no final desta carreira, quase que encerrando, pegando então os dois últimos pontos, eu volto aqui pra fazer com vocês. Olha lá. Lembra que eu falei que podia acontecer de não dar exatamente certo o número de pontos? E aí, você ter que fazer um ponto meia isolado pra poder pegar os dois últimos juntos? E assim, fazer a diminuição no final dessa carreira. Aconteceu. Então, aqui eu arrematei dois juntos. Eu vou laçar. Não deveria pegar dois? Mas não vou. Vou pegar somente um e vou fazer o meia. Ó, fiz. Agora, sem laçada, porque eu quero diminuir normalmente. Passo a agulha pelos dois pontos. Laço e puxo a laçada pra fora. Agora, opa, aqui, deixando os pontos caírem. Deixa eu largar aqui minha agulha. Peraí. Ok, larguei. Olha aqui, ó. Tá vendo? Eu peguei os dois últimos pontos juntos e mantive. Então, a diminuição. Não aumentei com a laçada. Próxima carreira é em tricô. Vamos fazer juntos. Olha lá. Agora é a vez do ponto tricô, né? Então, o fio fica pra frente. Lembra, na carreira de ponto tricô, a diminuição é no início. Então, pego dois pontos agora. Da esquerda pra direita, passando por dois. Laço, puxo a laçada pra fora e já fiz a minha primeira diminuição nessa carreira, né? Bom, pra cada ponto que você tiver à sua frente agora, você fará um ponto tricô. Não tem mistério nenhum. O verso do trabalho, que é feito em tricô, ele é totalmente executado ponto a ponto, sem aumento, sem diminuição, sem se preocupar com o que está acontecendo. A não ser no início, né? Que você sabe que na carreira do tricô, a diminuição é feita no início da carreira. Bom, vou executar minha carreira de ponto tricô por completo. Já, já eu volto pra gente fazer a próxima carreira juntas.